Se a criança é brincar sem parar Correr descalça, não querer estudar Pular na lama, sujar o pé E depois perguntar cadê o meu sorvete, né? Rir e brincar sem se preocupar Inventar palavras, bagunça no ar Transformar a sala numa explosão Porque o mundo é pura imaginação Mas se você agora é um adulto Mesmo um velhinho, não chora não Viva a criança que existe em você Pois o importante é ser feliz e viver Um se brincar, se é brincar Sem parar, correr descalça, não querer estudar Pular na lama, sujar o pé E depois perguntar cadê o meu sorvete, né? Rir e brincar sem se preocupar Inventar palavras, bagunça no ar Transformar a sala numa explosão Porque o mundo é pura imaginação Mas se você agora é um adulto Ou mesmo um velhinho, não chora não Viva a criança que existe em você Pois o importante é ser feliz e viver Um se brincar, se é brincar Sem parar, correr descalça, não querer estudar Pular na lama, sujar o pé E depois perguntar cadê o meu sorvete, né? Rir e brincar sem se preocupar Inventar palavras, bagunça no ar Transformar a sala numa explosão Porque o mundo é pura imaginação Rir e brincar sem se preocupar Ou mesmo um velhinho, não chora não Viva a criança que existe em você Pois o importante é ser feliz e viver Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!